Estás a focar sim senhora. Bom, sejam bem-vindos meus amigos a mais um episódio da nossa série de Modo de Carreira. Com o Oriental, Clube Oriental de Lisboa, Clube da Minha Terra. E hoje vamos então defrontar o Vitória e o Supporting e ainda vamos fazer mais transferências. E acho que também vamos saber os grupos da Liga Europa. Sim, porque vamos estar na segunda temporada aqui no Modo de Carreira na Liga Europa, nas competições europeias. Por isso, fica atento, não te esqueças, a única coisa que eu te peço é que deixes esse like, é muito importante. E claro, se não és inscrito no canal, aproveita agora e inscreve-te. Não custa nada, ajudas muito, ajudas o canal a crescer muito próximos dos 300 mil inscritos. Pelo menos quando eu vou estar a gravar este vídeo. Não estamos ainda nos 300 mil, mas estamos muito próximos. Espero que gostes. Vamos então arrancar para mais um episódio da nossa série brutal, que sai todos os dias ao meio-dia aqui no canal, que é então Modo de Carreira como treinador. Vamos então arrancar. Bora lá. Meus caros, estamos de volta com Modo de Carreira. Preparadinhos então para fazer contratações, gerir a nossa equipa, eventualmente fazemos algumas vendas e hoje temos dois jogos muito importantes. O primeiro contra o Vitória Sport Club e o outro contra o Sporting Club de Portugal. Começamos logo com Modo de Carreira, a nossa segunda época no Oriental, logo com dois grandes jogos. Bom, são os únicos dois jogos que a gente vai fazer neste vídeo. Por norma, eu costumo fazer quase sempre um mês em cada vídeo. Mas como nós estamos numa de gerir a equipa, eu vou fazer então estes dois jogos. Vamos ter então aqui uma semana de transferências e depois esta semana aqui nós iremos fazer amanhã o vídeo do meio-dia. Iremos só estar a dedicar a transferências, a contratações, vendas, a gerir a equipa, negócios, que tipo de jogadores é que a gente vai buscar para objetivos e por aí fora. E também vamos ter então o jogo contra o Estoril Praia. Vamos fazer muitas e talvez façamos aqui o Braga eventualmente se ainda der tempo. No último vídeo ganhámos ao Santa Clara. O Santa Clara acabou por perder por 3-0, se não me engano, exatamente 3-0. E acabámos também por contratar alguns jogadores para a nossa equipa. Muitos de vocês disseram que estamos a ter uma equipa agora sim sólida, mas que necessitamos de pelo menos mais atacantes. Porque já temos boas defesas, já temos um bom make-up, mas como nós vendemos o Dennis Gold, deveríamos ir buscar dois pontos de lança para fazer o Arder e o Nel descansarem. Só vos queria dizer que o Rafael Nel já vai com 70 de overall. Está incrivelmente bom jogador aqui no UFC. A gente não pode dizer que não, está mesmo surreal. Bom, vamos só então aqui. Eu tenho aqui 4 atacantes que foram dos mais pedidos. E são 4 atacantes que eu acho que podem fazer a diferença para nós aqui na nossa equipa. Bom, o primeiro então, Paris Brunet, jogador que está no Monaco, que é jogador alemão. Eu acho que no ano passado estava no Underleg, penso eu, ou algo assim do género. É um jogador que é rápido, é um jogador que consegue ter um bom progresso a nível de overall. O outro é então Karim Konaty, também ele ponta-de-lança, ele que joga então aqui na Fiorentina. É um jogador que também tem muita velocidade, cabe por ter aquilo que nós pedimos. Outro jogador que não é ponta-de-lança, como é óbvio, este aqui não vai ser ponta-de-lança. Eu penso, eu penso que esteja a escrever bem. Não, ele se calhar nem está aqui. Eu estava a procurar o do Boadi, mas eu não sei se estou a escrever bem. Vamos pôr assim, eu acho que ele é Boadi. Boadi. Ele é médio-centro e médio-centro-defensivo, mas depois eu vou ver aí melhor o nome dele, porque é mais fácil. O outro é então o jogador turco, Akim Moglu, ponta-de-lança do Parma. Dizem que tem um bom remate, uma boa finalização, por isso é mais uma opção para nós. E neste sentido, se nós fizéssemos estas três contratações, seria o ideal. Vamos sentar aqui então Paris Bruna, jogador então do Mónaco. Eu não sei se ele foi emprestado, eventualmente, não faço ideia. Nós ainda temos 3 milhões e meio para gastarmos em transferências. Vocês terão por eu mandar a estes jogadores assim, mais nhonhositos, embora, vamos ver se há essa possibilidade. Não sei quanto é que ele vai valer. Se calhar tudo há muito. Ou então se calhar tudo há muito pouco. Quanto é que será o valor dele? Um milhão e meio. Vamos tentar um milhão e meio, se calhar tudo há muito. Não adianta. Ok. Ok. Eles não aceitaram. Sei, malta. Não sei até que ponto. Não sei até que ponto é que aquilo foi bom. Bora. Vamos tentar dar aqui o Martim. Para ver se eles aceitam ou não. Este é do Parma. Vamos tentar baixar um bocadinho para os 800. Dá mais ou menos um milhão e tal. Eles querem o Cremati. Eu não queria dar o Cremati assim. Vamos tentar ver o quanto é que eles vão pedir por ele. Se eles quiserem mais ou menos o valor do tipo 2 milhões, a gente assim já consegue... Ok. 3 milhões. Eles querem 3 milhões. Vou tentar baixar isto para se calhar os dois. E eu indo buscar... Dois meninos é boé se calhar. Ok. Eles vão refletir nisso. Agora. É assim. O jogador que eu mais quero é Paris Brunner e Job Bellingham. Vamos ver. Vamos ver se seguir ao jogo contra o Vitória. Nós conseguimos dar aqui mod. E conseguimos mudar aqui a situação. Vamos a jogo. Esta é a equipa... Vamos só pôr se calhar os melhores... Os melhores não. Vamos só pôr se calhar os novos jogadores em ação. Vamos só ver quem é que nós... Vamos só pôr aqui o Vuskotic. Assim. O Diogo. Vamos colocá-lo aqui no lugar do Danilo. E acho que é só para já. E vamos colocar aqui também o... Vamos colocar assim. Vamos colocar ali o Muniz. E vamos ver o que é que a gente consegue fazer. Entretanto, o Vitória está com uma vitória num jogo. Ganham um jogo. E vamos a isso. Nós também ganhámos um jogo. Ui, peraí lá que temos aqui uma proposta. Ah, é proposta pelo André Gomes. Vamos rejeitá-la. Não me apetece vender o André Gomes, honestamente. E vamos a jogo. E sim, sou a jogar, ok? Vamos jogar no Afonso Henriques. Aí está o Manu de regresso. Ah, este era o Breno de Oliveira, que foi aquele que nós usámos no negócio do Manu. Para irmos buscar o Manu. Ou foi o Manu ou o Wendel. Foi um desses dois jogadores que nós mandámos este médio defensivo. Depois, mais tarde, acabámos por nos arrepender um bocadinho. Mas pronto, estamos com o novo equipamento do Oriental. Vocês disseram que este equipamento estava muito semelhante ao do Barcelona. Ou as cores. Mas, pá, mas é o que é, malta. É o que é. Bora, estamos a jogar em modo lendário. Não esquecer. Ui. Ui, Rafael! Ai, era um bom campeão. Ai, Jesus. Manu, o Rafael está absurdo aqui no jogo. Bora, estamos a usar Gianluca Prestiani. O jogador que nós acabámos por fazer, na minha opinião, um belíssimo negócio com o Reis. O Benfica pagou cerca de 6 milhões com o passo do Gianluca Prestiani pelo Reis. Pá, na minha opinião, foi um excelente negócio. Bora defender aqui. Ui, ui, ui. Bem, calma. Vuscovich a mandar a bola para a bancada. Ai, Prestiani. Ai, pressiona aí. Isso. Ui, como é que ele ficou-me aqui com a bola? Fora de jogo. Rodrigo Duarte. Tiveste culpa, Diogo. Não tiveste culpa. Deixa-me lá ver. Ele não está fora de jogo. Não está, mas está lá perto. Rodrigo Duarte. Rodrigo Duarte não é aquele que joga na seleção sub-19, penso eu. Sub-21. Olha, o Rodrigo podia ser uma boa hipótese para nós. Já repararam? Seria uma boa hipótese para nós. Bem jogado. Bora, sai a jogar. Prestiani. Gianluca Prestiani. Pá, estamos a perder um zero. E essa bola passasse. Bora, com calma. Sofremos um golo que não deveríamos ter sofrido. Boa. Passou, passou, passou. Bora, Diego. Bora, Diego. Já ir para o Rafael. E o Ardar está sozinho aqui. Ui, Jesus. A bola era para passar aqui para o Prestiani. Lembrar que nós estamos a jogar com 3 minutos de jogo e tudo em modo lendário. Bora, cuidado. Segura aí a bola. Segura a bola, please. Aí é bem. E é nossa. E é nossa. Oh, man. Bora. Isso. Bora. E então. Ui. Estamos a sofrer aqui com o Vitória, malta. Ai, caraças. Que ele ia rematar. Bora, Prestiani. Bora, dá gás nisso. Ardar. Dá gás. Dá no Nel já. Ai. Bora. Estamos a jogar bem. Estamos a jogar bem. Estamos a crescer no jogo. Bora, Mbappi. Bora, Ardar. Pô. Como é que é possível, Ardar? Como é que é possível estarmos a estriar este equipamento e falharmos isto? Um zero para já. Bem, Mbappi. Ok, acho que vai acabar a primeira parte. Já, acabou a primeira parte. Estamos a perder, malta. Não está fácil. Não está fácil. Não está fácil. Tivemos ali oportunidades. Mas cada vez que eles atacam, a gente até chora. Esse é o problema. Cuidado. Boa. Bora. Pum. Ah. Pensava que na minha cabeça tinha um plano aqui que a bola fosse sair com mais força. E é a nossa. É a nossa, senhor árbitro. Man. Também é deles. Vejam lá. É que eu não toquei na bola. Eu não toquei na bola. Eles estão a pedir já para fazermos aqui substituições. Man. Bem jogado. O Vuscovic é bom. Estou a curtir do gajo. Bora. Sai a jogar. Para a Stiany. Bora. Cruza. Please, não me falhes. Please, não me falhes. Estou fora de jogo. Eu tirei contra ele. Mas pronto. A bola é... A bola é sempre do... Do Vitória. Bem, miúdo. Martim. Assim vais para o banco. É que não acertas o único passo hoje. Bem, meninos. Bora. Bora, Mbappé. Mas é falta de quê, senhor árbitro? Já, vou tirar o Prestiani e pôr o Kenda. Não sei porquê, mas gosto mais do Kenda a jogar. Mais ágil. Mais rápido. Mas de facto, não é mais rápido aqui, acho eu. Mas parece-me. Ah, isto é o Thiago Silva. Meu Deus, grande a Diogo. Boa defesa, Diogo. Bora. Sessenta e sete minutos. Sessenta e sete minutos. Bora. Saca. O Mbappé foi entregar a bola. Bem. Tomás, anda. Ui, 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 ui. Bem. Fugue-se. Bora Kenda. Arder, entra. Isso, Arder. Porquê que é esta força toda do Arder? Porquê que foi aquela força toda? Bora, tudo para a frente. Bora, trabalho ofensivo. Olha. Não. Calma. 80 minutos. Já tivemos tantas oportunidades. Onde é que eu já vi isto? Bem. Bora, busca o Vic. Bem. Bora, Arder. Ai. Man, não. Estamos a falhar tanto passe. Tanto passe falhado. Bem. Bora, Kenda. Man, nem consigo tirar a bola. Aí é bem. Aí é bem. Aí é bem. Não dá para tirar a bola. Perdemos um zero com aquele golo. Vitória implantando-nos aqui a primeira derrota. Não foi fácil, malta. Não foi fácil. Não foi fácil. Mas ainda há muito para a frente. Oi. O agente do Jota está satisfeito após a transferência dos Juventus. Ah, ok. Pensava que tinha sido a transferência por 190 milhões. 73 milhões. Diogo Jota. Mano, eu tenho que refazer a cara do Jota, mano. Pelo menos o cabelo. Mano, perdemos o jogo, malta. Perdemos o jogo. Acontece. 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 Ok? Acontece. Não há de ser nada. Não há de ser nada. 2.5 milhões. 2.5 milhões. Eu acho que é boé. Acho mesmo que é boé. Pá, eu vou tentar dar o máximo de 2 milhões. Não dou mais. Mano, acho que é boé. Para uma venda futura. Ok. Temos negócio. 1.7 milhões. Temos ponta de lança. Temos ponta de lança. Ele quer ser importante. Pode ser. Contrato de 5 anos. Vás até aos 23. Sem clausa de rescisão. E agora o ordenado. Eu não sei qual é o ordenado dele. Portanto, vou upar isto para os 5 mil. E dar isto para ver. Para ver o que é que ele diz. É insultuoso, mano. Mas quem é que este gajo pensa que é? Mas quem é que este gajo pensa que é? Quem é que aquele gajo pensa que é para vir para aqui e exigir, malta? Proposta recebida por João Marcos. Pobreste. 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 4 milhões, malta. 4 milhões são 4 milhões. Mas eu mesmo assim acho que o João por 4 milhões não pode ir. Não pode ir, malta. O João não pode ir por 4 milhões. Samba assinou com o City. Man, mas porquê está sempre aqui o Prestiani aqui? Está sempre aqui o Prestiani. Não, eu vou rejeitar esta. E vou rejeitar esta. Job. Aí, o valor dele é 7 milhões. Eles querem... O preço dele é de 7 milhões. Vocês acham que este vale o investimento? Vamos tentar outra vez aqui o Brummer. Bora. Vamos tentar dar aqui se calhar um jogador. Para baixar um bocadinho o preço. Pode ser este. O Bento Fernandes. É que este de facto é melhor. Este aqui é melhor. Este é internacional alemão. Eles são mesmo bué. Malta está mesmo bué vidrada com o João. 2.800. Ui. Vou aceitar. Vou aceitar. Vou aceitar. 2.300. Bora. Olhem ali. Querem ver? Ele tem... 4 star. 4 star. Eu não tinha visto isto. Agora, salário. Salário deste menino. Vai ser crucial. O salário deste menino. O que é que vocês acham que eu vou... O que é que vocês acham que eu devo dar? Que se o outro não aceitou. Ele está no Mónaco. Vamos tentar dar assim. 14.000. 14.000. Uau. 14.000. 14.000. 14.000, men. É bué. Ele está a pedir 14.000 e meio. Ok. Temos o nosso ponta-de-lança. Ok. Temos o nosso ponta-de-lança. Pari... Pari Brunner. Jogador... Alemão. Excelente negócio. Fica-se. O melhor negócio possível era 3 milhões. Que era o que eles estavam a pedir. De repente, do nada, metem-me tipo 2 milhões. Ok. 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 Pessoal, eu vou fazer aqui uma troca. Não vou fazer uma troca. Quer dizer, vou fazer uma troca, mas vou propor isto. Só para ver o que é que eles dizem. Digam-me o que é que vocês acham. Se foi um bom negócio ou não. Vamos fazer aqui umas alterações. Como temos o Brunner já aqui. A proposta da Finlanda retirada. Mano, mas eu pensei que já tivesse recusado. É assim. Penso que tenha sido... Penso que vá ser uma grande troca. Mas pronto. Vamos tirar aqui, então, o Ardar um bocadinho. Vou pôr aqui o Brunner. Ok. O Ardar vem aqui para o Banco de Pokémachi. O Mbappé... Epá, eu sinto que o Mbappé é muito fraco aqui no meio campo. Vamos pôr assim. Ok. E vou colocar aqui o Kenda contra o Sporting. Fica o Kenda aqui, o Preciani vem para o Banco. Como é que eu fiz isto? O Kenda... Ah, o Preciani é um bocadinho mais rápido. E o Brunner é... Direito, direito. Ok. Bora. Ver se esta equipa agora funciona. Sinto que estamos com uma equipa bacana. O Sporting tem... Duas vitórias e um empate. Ok. Quero dizer... Como é que eles têm... Duas vitórias e um empate? Mas a gente só fez dois jogos. Vamos com este equipamento. Pá, o Sporting... Pode ir com este. Não, a gente vai com o Branco. Vamos estrear o Branco. Agora vamos estrear o Branco. Eles vão com aquele... O nosso Branco está boa, é da Benito. Está boa, é simples. Estão a ver? Pelo menos parece-me. Está muito simples. Bora lá, malta. Deixar esse likezão. Ver se conseguimos ganhar aqui ao... Ao Sporting. Vão jogar muitos jogadores que são formados no Sporting. João Muniz. Rafael Nel. O Kenda. Quem é que nós temos mais? Que tem o Diogo. Os dois Diogos. O Diogo Pinto. E o Diogo Travassos. Por isso, vai ser grande jogo. Acho que não temos mais ninguém. Bora. Cremaci. Eles já não têm o Guiocres, olhem. O Sporting já não tem o Guiocres. Guiocres foi para onde? O Sporting vendou o Guiocres. Bora. Ui. Brunner. Mano, ele é boi... Mano, malta. Esqueçam. Ai, Ardar. Tu vais ter um trabalho tão difícil e ir. Vais ter um trabalho tão difícil em tirar o Brunner de ir. Mano, o gajo é boi da rápida e ágil. Trincão. Rodrigo Ribeiro, olhem. Rodrigo Ribeiro. Maxi Araújo. Se não, eu deixo de chegar a bola. E aí, eles não têm o Pedro Gonçalves. Número 8. Número 8. Bem. Bem. O que quer dizer que o Sporting, das duas, uma, ou vendeu o Guiocres, que eu já não me recordo se eles venderam o Guiocres ou não, ou ele está no banco. Ui, 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 o Rodrigo. Pedro Gonçalves. Bem. Isso. Bora para a Ciani. Mal passo. Mal passo. Estes passos longos assim não vão dar em nada, né? Oh my God. Tira. Vai lá, Diogo. Que corte. Mano, vai ser expulso, Diogo. Diogo, desculpa. Livre, mãe. Diogo. Eu acho que ele acerta a primeira na bola. Estamos a reclamar o Naim. Ganda, Diogo. Desculpa, Diogo. Não havia hipótese. Só falta levarmos gol. Pedro Gonçalves a encaixar aqui um penalti, praticamente. É muito bem colocado. É muito bem colocado. O Pote tem um... Tem um... Uma marcação aqui de penaltis de livros muito boa. As bolas paradas dele aqui são... Impecáveis. Bora. E... Ui, que eu não sei se não é nosso. Ah, é nosso, é. Nossa, é. Bora, isso. Bem. Cremaci. Bem. Rafael Nel. Bruma. Bora, Nel. Vai buscar. Primeiro golo. E vamos ganhar isto com menos um. Ou não. Ou não. Bem. Aquele central estava-me a puxar. Imagina, ele estava-me a fazer aquela cena que se eu andasse mais tipo dois ou três passos, eu ia cair ao chão. Que eu agora estava-me a puxar, boé. Bora. Ui. Lindo. Lindo, Manu. Cuidado. O que é que foi? Falta de quê? Ai, Andal. Bem. Fora de jogo. Fora de jogo. Opá. Ah, está a ver, men. Então... Estamos a brincar ou quê? Pô, sei. Estava a ver que ele estava fora de jogo. Estava ali acampado. Isso. Nel. Ai, se ela passasse... Se ela passasse ali para o Bruma. Ganha. Lindo, Presti. Mal, Presti. Gianluca Prestiani. E aqui um remate do Pedro Gonçalves, mesmo à toa. Olha o Rodrigo Mora. E o Gustavo Sá, aqui a receber em ordens de Jose Mourinho. É isso. Ok, acabou a primeira parte. Um igual. A jogarmos com menos um... Complicado. Deixem-me só aqui perceber. Ah, vou tirar aqui... Já, eu vou tirar aqui o... Vou tirar aqui o Prestiani. Aliás, não vou tirar o Prestiani. O que eu vou fazer é... Tirar aqui o Kremachi. Por o Martim. E ficar aqui assim. Ok? Reforçar a defesa. Vai, prefiro empatar do que perder com o Sporting. Honestamente. Que isto é um dos jogadores... É um dos jogadores, não. Um dos clubes que vão... Vão ficar... Ao estar connosco. Espero eu. Bem. Bem jogado, João. Tem que tirar a bola para fora. Ou fazer aqui se calhar uma faltazinha. Isso. Isso. Bora. Brunner. Caraças. Bom. Bem jogado, miúdo. Bem jogado. Kremachi, tem de ser... Tem de sacrificar aqui... O nosso criador de jogo... Para colocarmos ali o Martim. Porque é para pormos ali mais um defesa. Para não dar barraca aqui. Oh my God. Isso. Bem, o Moreira vai a correr. Este é primo da Maroca. Cuidado. Pá. Vai buscar. João, vou te tirar um bocadinho. Vou te tirar um bocadinho. Sinto que estás a... Aí, eles vão pôr o... O Chris Rig. Eles foram buscar o Chris Rig. E tiraram o Yulman. Não. Tiraram o Rig e puseram o Yulman. Assim é quem? É que o Rig é muito bom. É uma jovem promessa aqui. Do modo carreira. Bora. Eia não. Eia não. Eia não. Eia não. Eia não. O que... Morita. Morita. O Jani tinha que passar a bola ali. Eu não passei a bola com o Presti Jani. Não sabia que o Ia entalar. Brunner. Eia Nel. 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 Para trás. Isso. Presti. Vamos. Não estou te ouvir. Não estou te ouvir, Sporting. Sporting. Não estou te ouvir. Que é esta jogada? Que é esta jogada? Vai buscar. Fundo da baliza. Vamos. Dois igual. Bora. Já o último jogo do Sporting também ficou 5-4. Ui. Ficou 5-4. A gente a ganhar 4-1. Eles ainda deram... Vai lá Martim. Martim. Não deixe. Não deixe. Não. Rodrigo Ribeiro. Rodrigo. Festeja-me muito e eu vou te buscar ao Sporting. Festeja-me muito e eu vou te buscar ao Sporting. Brunner. Isso. Faltam-me aqui um jogador no meio campo. Faltam-me o criativo. Isso. Ai. Rafael. Martim. Mete o pé à bola. Please. Martim. Fora de jogo. Não há fora de jogo. Não há fora de jogo. Não há fora de jogo para o Sporting e o senhor árbitro. Só para orientá-lo. Bora. Andal. Isso. Prestiani. Fuga-me-ga-mix. Nem é ele de paragem. Os primeiros jogos é sempre assim. O que conta é o final do campeonato. Não é estes jogos assim. O que conta é a parte final do campeonato. Entendem. Isso é o que conta. Isso é o que conta. Bora. Acabou o jogo. Perdemos o jogo 3-2. Duas derrotas seguidas. Contra o Vitória e contra o Sporting. É o que é. É o que é, malta? É o que é. Eu vou ao Vista. Eu levou 4. É o que é. Dois jogadores em negociações com outros clubes. Vamos esperar mais uns dias. Vamos avançar mais uns dias. Ok. Para perceber como é que vai ficar a situação do... Do... Ok. Manu. O que é que o Manu tem? Manu, calma. Manu, são dois jogos. São dois jogos. Olha, acho que o Eze foi não sei para onde. Ok. Vamos lá ver o que é que temos aqui. Ia, bem. Será que nós não temos conto? Ninguém nos quer comprar os jogadores? Ui. Deixe-me lá perceber uma coisa. Nas propostas que a gente recebeu. Diego Moreira, 3 milhões. O João Pobraga. Aí, o Inter quer o Rafael Nel. O que é que eu faço aqui com o João? É que o Diego é titular. É que o Diego é titular. Se o Braga eventualmente... Eventualmente. Se o Braga desce. 10 milhões eu vendia. 10 milhões. Se o Carvalhal dissesse assim. 10 milhões e ficamos com ele. Eu vendia. Eu vendia. Mas eu sei que ele não vai dar esse coisa. Esse valor. Porque o valor do João acho que é de 5 ou 6 milhões. Muito difícil. Mas não custa nada estarmos sempre a tentar fazer aqui qualquer coisa. Estoril-Praia. Pá, a gente ainda faz este jogo aqui no Estoril. Três derrotas. Bem. Olhem. O João Rigo já mudou de posição. O João Rigo já mudou de posição. Está aí. Alterar a posição. Extremo. Pronto. O João passa para extremo. O Martim fica para o volante. Ok. Deixa-me só aqui perceber uma coisa. O Sanka está quase. Só queria perceber aqui. Ele está quase a médio centro. Não, Rodrigo. Tu podes ficar. Não, o Rodrigo. Já, o Rodrigo eu vou pô-lo para médio centro. Que é para ele ir jogando. Já, eu o Rodrigo vou ter pô-lo a médio centro. E ficas um jogador distribuidor. Ficas um número 10. Olha, este já está quase. Ponta de lança. Extremo direito. Extremo direito. Extremo esquerdo. João, tu passas para... Médio esquerdo. Ficas equilibrado. Médio esquerdo. Bora. Aliás, eu acho que eu pus a médio esquerdo. Posição. Médio esquerdo. Tenta 11 semaninhas para médio esquerdo. Não me parece nada, nada mal. Sei o que é que a gente pode fazer. Olha, entretanto, o Diogo Pinto diz... Aliás, o André diz que quer jogar. O André vai jogar. O Diogo vem para o banco um bocadinho. O Danilo vai a jogo aqui. O João vem para o banco. Kenda, vais a jogo um bocadinho, ok. Vais a jogo. O Rodrigo vai aqui a médio centro ofensivo. Bora, vamos jogar contra o Estoril. Puxará, a gente consiga aqui ganhar. Epá, isto não é muito cedo, malta. Entendem? É normal a gente... É normal... O que é que aconteceu? É normal a gente perder... Perder aqui o... Já sei, já sei, já sei. Tenho aqui o Diogo e não posso pôr aqui o Diogo. Portanto, vamos pôr assim. É normal a gente perder estes jogos iniciais. Porque a gente ainda está a construir equipa. Mas a ver se a gente ganha aqui, então, ao Estoril Praia. Olha aí. Estoril que tem um jogador comparado à nossa equipa também. Bora. O campo do Estoril é muito parecido com o nosso. É sempre muito solo. Brunner. Vai buscar. Vai buscar. Vamoos. Está ele. O nosso menino. O Trancinhas. Vai buscar. Man, ele faz ali um desvio. E ele ainda leva ali uma cacetada. Mas depois remata. Bah. Fundo da baliza. Está ele. Pari Brunner. Jogador. Jogador. Que esteve o ano passado. Eu acho que foi no Underleck. Mas não tenho a certeza. Mas eu acho que ele o ano passado esteve na Bélgica. E agora regressou, se não me engano, à Alemanha. Mas já não tenho a certeza. Mas sei que ela é internacional sub-20 pela Alemanha. E isso. E isso. E isso. E isso. É tu, Anel. Bola na barra. Ai, não é golo. Como? Como é que isto não é golo? Eu falhei de baliza aberta. Aquela do Nelson Trassen. Mas ele mandou uma pastilha lá a bola para a barra. Martim, Martim. Ganha a bola. Isso. Para. Com calma. Agora estamos com os jogadores todos. Agora estamos com os jogadores todos. Não há falta. E isso, Anel. Bora, Diego. Ia para lá o Giovanni. Nosso Giovanni que anda. Giovanni caiu. Giovanni, se um dia estivés a ver isto. Tens que me dar uma camisolinha tua, Giovanni. Para pormos aqui no estúdio. Enquanto não temos um novo estúdio. Temos que pôr assim. Ai. Depois vamos ponderar as camisolas todas lá atrás dos jogadores que nos deram as camisolas. E algumas camisolas também mais emblemáticas. Bora. Isso. Ui. Muito bem. Giovanni e Kenda. Era para o Nelly. Mas o passo que eu queria fazer com o Kenda era para o Nelly. Não para o Paris. Cuidado. Isso. Se calhar metemos... Bem Kenda. Não está fora de jogo. Malta, o que é que a gente foi buscar? Expliquem-me só o que é que a gente foi buscar. Quem é este jogador? Olhem para isto. Bum. What the hell? Muito dificilmente o Ardar vai começar a jogar na nossa equipa. Muito dificilmente a titular. Tinha que ser... Tinha que jogar muito mal os dois avançados. Ganda pastilha. Ganda pastilha do André. Olha para isto. Ganda passe em desmarcação e depois... Bum. Com o peito do pé a encher aqui. E o 2-1 para o Estoril. Mano, o gajo é... Ah, não. Isto não. Isto não. Então, tens o Diego a subir. Passas ao Bruna. O que é este gajo? Guitani. Ah, eles... Boa. Guitani foi para o Estoril outra vez. Ele foi vendido ao Braga aqui. Bem, Diego. Estou-te a ver. Estou-te a ver. Estou-te a ver. E isso, Rafael. E isso, Brunner. Era bem. Era bem. À procura do Atrik. À procura do Atrik. É bem. 2-1. Um jogo bem perigoso. Imaginem. O Estoril só foi lá uma vez à baliza. Fez o golo. Ok? Fez o golo. E... Mas até agora só está a dar o Oriental. O Oriental está tipo aqui no domínio. Ui. Tenho logo a tendência, assim que tenho a bola, de passar. Porquê? Porque sei que isto não é fácil de a gente controlar logo a bola. Rafael. O Iquenda, pera. Que bola não saiu. Eu estava a ver. Rodrigo, mora. Ah, era bem, miúdo. Era bem. Era bem. Era bem. Rodrigo. Era bem. Não vou tirar o Rodrigo. Nosso Rodrigo está a jogar muito à bola. Muito à bola. Rodrigo aqui na equipa. A gente limpa aqui isto tudo. Rodrigo depois fica médio centro. Quando fica a médio centro, a ideia é... Olha! Malta. O que é isto? O que é isto? O que é isto? Vocês não têm noção. Olhem, pau. Tiro este aqui, olha. Bum. Não estás com soluços agora. No meio de uma gravação, tu dizes-me que não ficas com soluços. Era o que faltava. Era o que faltava ficar agora com soluços, Zé. Deixa-te isso. Bora. Cuidado. Bem, André. Eu tinha dito que ia pôr o André a jogar. Bora. Mano, o Brunner fez tipo um hat-trick no segundo jogo. A titular. Ai, André, que defesa. André, defesa monstra. Lindo. Bora, Giovani. Bora, Giovani. Isso. Ah, era bem. Mas eu não queria pôr no Diego. Eu queria pôr aqui para trás. Mas pronto. Giovani, o nosso marcador de faltas. Bora, Rodrigo. Era bem. Um bom remate aqui. A ser deflected. Bora, Kenda. Cruze. É falta sobre o nosso Rodrigo, mas pronto. Ih, que ainda não percas. Hélder Costa. Regressa aos palcos portugueses. Depois não sei quantas temporadas na Inglaterra. Depois também mais umas no... Em França, o serviço do... Do Mónaco, não foi? Já não me recordo. Isso. Cuidado, cuidado, cuidado. Ui, 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 ui. 79 minutos. Que corte. Que corte. Não há penalti. Não há penalti. Foi só bola. Só bola. Bora, Rafael. Ai, merecias, Rafael. Merecias. Merecias, meu. Bora, bora, bora. Isso. Nossa. O gajo mandou para a bola para fora. Bora. Isso. Sai a jogar. Bora, Rodrigo. O árbitro não marca falta. Acabei de levar uma cacetada com o Rodrigo. Manda-te e tremeu. Cuidado. Vai acabar o jogo. Só temos de defender. Só defender. Com tranquilidade é defender. Boa. Sai a bola daí. Senhor árbitro. Ah, pensava que era até eles empatarem. Estava a ver. Bom jogo, malta. Bom jogo. Mano, não tem como dizer. Não tem como dizer. O Vitário empatou ali com o Famalicão. É. Pronto. Temos 10 horas para fazer aqui transferências. E reparem. Como é que é isto? Ah, eu estava a ver. Aquilo estava a dizer que estávamos em 11º ou 14º com 3 pontos. Não, já estamos aqui em 9º. Já estamos em 9º. Calma. Estamos em 9º, malta. Estamos a 4 pontos no primeiro. Calma. Calma com isso. Perdemos. Imaginem. Não estamos assim tão mal. E eu vou vos dizer porquê. Porque nós perdemos com 2 clubes que vão estar a lutar pelos primeiros lugares. Tranquilo. Ok? Tranquilo. Tranquilo. Pior é perder contra os clubes que estão para descer. Entendem? Então. Ok. Ui. Liga Europa. Temos os grupos da Liga Europa. Temos os grupos da Liga Europa. Como é que nós vemos isto? Como é que nós vemos as notícias? Não acredito. Temos o... Vamos avançar uma horita só. Não vou avançar mais. Pois isto é para amanhã. Fazemos transferências. Preciso de ver aqui as notícias. Como é que a gente faz isto? Não há... Classificações. Escolhi a competição. Liga Europa. Guys, eu posso ver a Liga Europa? Dá para ver? Não dá? Dá para ver? Ou eu tenho que fazer isto? Ver encontro? Mas espera aí. Isto não está bem. Malta, supostamente já temos aqui os grupos. Supostamente apanhámos o Malmo da Suécia, o Stumgrás da Áustria e o Sevilha de Espanha. Ah não, põe não, malta. Isto agora é aquele formato manhoso. Isto já traz o formato manhoso. Meu Deus, isto já traz aquele formato que a gente vai apanhar as seis equipas. Apanhámos o Newcastle de Inglaterra, apanhámos o Stugarda da Alemanha e apanhámos o Valencia de Espanha. Ainda apanhámos o Nice de França, o Lille de França. Ok. Uau, isto já traz... Eu não sabia que isto já ia trazer o novo formato. Uau, muito, muito fixe. Bom, maltinha, vou-vos deixar por aqui. Digam-me aí os jogadores para a gente ir buscar. Ok? Temos nove horas para fazer as últimas contratações. Vamos dar o rush final. Digam-me se devo ou não trocar o Alexis Vega pelo Job Bellingham. Apesar do Job vai valer muito mais. A gente sabe que sim. Mas digam-me se vale a pena ou não fazer este negócio. E acho que é basicamente isto. Ok? Acho que é basicamente isto. Espero que tenhas gostado. Não te esqueças de apoiar o vídeo com o likezão. Amanhã vamos jogar então mais jogos. E se Deus quiser, se tudo correr bem, se conseguimos fazer aqui os jogos praticamente todos, amanhã estreamos-nos na Europa League. Amanhã vamos estrear nas competições europeias. O Oriental pela primeira vez nas competições europeias. É isso. Malta, do fundo do coração deixem-me agradecer a todos vocês pelo enorme apoio. Espero que tenham gostado. Não te esqueças de deixar o teu like. Inscreve-te no canal, não me custa nada. Vemo-nos amanhã, ao meio-dia. Não te esqueças. E também esta semana vai sair pack openings, foot traffic e tudo mais. Por isso inscreve-te para não perderes nenhum vídeo. Um forte abraço. Fica bem. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho